You tell me that it's over, when it's only just begun You tell me that you're sober, when you've had another One for the memories, the silence is happening I can't keep living on TV, I'm a broken record What's up guys? Guys, here's what I'm talking about, Jesus Atiradentes And before I start the video, I'd like to say that I cut the first part Because there was a lot of people talking, and it was really bothering the audio of the video And it didn't give up to my voice, and I didn't have to record it So, I'm going to say that today I'm going to open the Tejury Chaste And let's see what's going on, I hope you liked the video, bye Let's open the Tejury Chaste Gastei aqui dos anos a seis nessa chavezinha Vamos aqui Aqui Tá bom gente, agora é a hora Vamos lá Bom, será que vai vir alguma coisa boa? Não sei, pode vir alguma coisa, tipo, horrível, tá ligado? Vendo que isso vai dar E vamos lá Cara, eu acho que fiquei triste Mas eu vou mostrar aqui pra vocês a armadura que eu dropei Pra quem não conhece, eu já tinha visto antes Porque eu vi na lista do Tejury Chaste Vou mostrar pra vocês como que é É tipo, não gostei, tá ligado? Eu acho que não vale os duzentos a seis que eu gastei Mas tá aí, pessoal, é isso aí Muito obrigado por quem assistiu o vídeo O vídeo é curtinho mesmo Mas foi só isso que eu quis trazer pra vocês hoje Muito obrigado Falou, é nóis Tchau